Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, amanhã desta terça-feira, feriado de finados, dia 2 de novembro de 2021. E ontem, no fimzinho da tarde, tivemos uma chuva enorme, muito forte, na região metropolitana. Em algumas regiões aqui da cidade, choveu 40% do esperado para o mês inteiro de novembro, em apenas algumas horas. Então, tivemos alguns pontos de alagamento na cidade e aqui, na Tereza Cristina, na Avenida Tereza Cristina, e aqui, na verdade, se integra a essa avenida, que é a via expressa, cerca de 1 ou 2 quilômetros aí para baixo. Ela se integra a Tereza Cristina e é um local histórico de alagamentos, né? Historicamente, quem mora aqui na região, o IPH acompanha aí, praticamente todo ano nós temos um enchente por lá, né? Então, vamos fazer um voo geral aqui, avaliando de maneira geral os impactos das chuvas aqui na área do estádio. O que a chuva trouxe aqui de impacto para o estádio. Mas, já vou adiantando, de maneira geral aqui na parte da esplanada, vamos fazer uma volta completa, uma visão mais geral. Tem gente trabalhando hoje, apesar do feriado, as máquinas se movimentando ali, imaginei que o cenário pudesse até estar pior, né? Ainda bem que, pelo menos visivelmente aqui, visualmente, parece que os impactos não foram tão significativos, não. Esse está certo, vai ter alguma lama aqui em alguns dos locais. Passando aqui por cima, a gente vê alguma lama, o trabalho nessa área ainda não começou, não são nem 8 horas da manhã ainda, né? Então, a gente espera que daqui a pouco o ritmo acelere um pouco. Eu decolei aqui da via expressa, porque lá do cativeiro, eu costumo chegar antes das 8, não, porque o André mora lá também, né? O André mora lá, então, chega lá cedo, eu tenho que passar dentro da casa dele lá, então, acordar ele lá não seria uma opção, não. Eu, geralmente, chego um pouquinho mais tarde. Então, enquanto não chego por lá, dá para a gente fazer nessa visão geral. A água parece correr um pouquinho ali pela lateral, ali do lado, na parte externa, e na parte interna, que eu achei que fosse acontecer mesmo. Mas daqui de cima, na parte interna do estádio, dá para ver um pouquinho de lama por lá também, ó, na parte mais interna. Vamos circulando aqui, aproveitar que nesse momento a grua 1 está se movimentando agora, mas as outras estão paradinhas ali, ó. Dá para a gente passar aqui por cima, tendo essa visão geral. Na parte interna, já dá para ver a lama por lá. Vou tentar, talvez, hoje seja um dia mais tranquilo. Olha lá, tem muita água lá na parte interna, mas ontem eu fui no fim da tarde essa chuva, já deu tempo de escoar bastante dessa água da enxurrada aí, ó. Olha o carro passando lá no meio da lama, olha lá. Então, parece que hoje as atividades vão continuar normalmente, apesar da previsão de chuvas e do feriado, né? Vou já aproveitar para mandar um abraço, né? E os sentimentos para aqueles que perderam seus entes queridos aí, principalmente oriundos da Covid, né? Hoje é um dia de reflexão. E vindo pela lateral, olhando aqui de cima, já dá para ver claramente os locais onde vão ficar os vãos de acesso na lateral do estádio. Sem grandes movimentações. E o pessoal ontem, nos comentários, disse que esse guindaste estava aqui para manutenção. Imagininha que ele estivesse ali aguardando para o início de operações, mas ele estava, na verdade, em manutenção. Segundo o que comentaram aí, deixaram nos comentários. O pessoal da obra aí costuma comentar, o pessoal que trabalha aí costuma comentar, dar informações, apesar de não se identificarem como funcionários da obra. A gente percebe que, às vezes, as informações que eles nos dão ali, são informações de quem está aí no dia a dia da operação. Vamos passando aqui por cima, fazendo esse giro, essa visão geral. Algum barrinho desceu ali pela encosta e já surgiu aquela pista ali que tinham acabado de pavimentar. Na frente chegou mais um pouquinho de barra. Não deu tempo de finalizarem a hidrossemeadura naquela encosta antes daquela chuva de ontem, né? E, pessoal, não vou desanimar vocês não, mas está vindo mais chuva por ali, ó. Tem chuva aqui em toda a região. Hoje vai ser como foi ontem, talvez. Poucos intervalos sem chuva por aqui. Vamos torcer aqui. Vou fazer alguns vídeos enquanto o clima permitir. Vamos fazer nessa visão geral, passando por aqui. Mas, assim, olhando, pelo menos, de maneira mais panorâmica aqui, não tivemos grandes impactos na obra, não, ó. Olha lá, o carro lá está batalhando, lá na lama, ó. Ali parece que está um pouco mais fundo ali, ó. Mas, acredito que a obra vai funcionar normalmente hoje, né? Com a carga reduzida, claro, né? No sábado e domingo a gente percebe que é um pouco menor a quantidade de pessoas trabalhando por aí, ó. Aqui no estacionamento também, pelo menos, vendo de maneira geral, ó, as encostas seguem ali sem alterações, ó. Mostrando que o trabalho da hidrocemeadura realmente é efetivo, né? Segurou grande parte do talude por ali, impedindo que tivéssemos um dano maior aqui nessa área. Hoje é feriado, né? Não sei se o rubélio do caminhão da massa virá aqui hoje. Se ele vier, daqui a pouco ele está aí. E é uma oportunidade que vocês têm para acompanhar a obra por cima do tapuma. Ele fica mais ou menos ali, ó. Próximo àquela esquina ali, ó. Ele para o caminhão por ali e permite que os atleticantes subam. Qualquer um, né? Suba ali na sua carroceria para visualizar a obra que vai ficando cada dia mais bonita, né? Fechando aqui, ó. Temos essa volta geral. Avaliei de maneira geral. E também, porque às vezes o pessoal pede para a gente mostrar a obra de maneira mais panorâmica, né? Mais, um pouco mais longe, assim, para ter noção do trabalho como um todo. Eu vou, então, encerrando por aqui. Mais um dos vídeos de hoje. Se vocês gostaram, deixe um like, compartilhe e se inscreva em nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade. de atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo. Um grande abraço e até o próximo voo.